Deus me perdoe, eu sou mineiro e eu admito, não há ser humano pior para se fazer negócios do que o mineiro. Mas por que? É muito desconfiado. E existe uma explicação histórica, maravilhosa, que uma vez eu dei entrevista para o Saia Justa e eles me perguntaram por que, mandaram as perguntas antes, por que o mineiro ao mesmo tempo que é um contador de casos, nato, pra caramba, é também mais na dele, ressabiado e desconfiado. Porque em Minas Gerais, o que havia? Minas. E os forasteiros paulistas, principalmente, iam lá para tirar de nós o nosso ouro. Exatamente, os minérios. E aí nós fazíamos duas coisas. Nós ficávamos com medo, quietos, então sempre ressabiados, porque sempre vinha alguém para tirar algo de nós. E ao mesmo tempo nós contávamos histórias para que aquela pessoa não achasse o lugar onde havia o minério. Despistar, despistar. É, é isso mesmo. Então passamos a ser verdadeiros contadores de história para enrolar... Ludibriar. Maravilhoso. Que louco. Ludibriar. Para ludibriar o paulistano. Que louco. Então, na verdade, o mineiro, eu acho que dos três aqui, é o que mais passa a perna no outro, né? Não, não é o que mais passa a perna. Ele é... É quem chora, quem sente mais dor é o... Para mim, quem sente mais dor é o cara que mais desenvolve a sua capacidade de avançar. É. A vida é quem apanha, não é quem bate. É, verdade. Eu acredito nisso. É. Você acredita, Bola? Não. Não é mais ou menos. É? Você acha que você aprende na alegria? Você evolui na alegria? Também. Também. Evolui no monopólio? Eu não acredito. Eu acho que também. Não que você só evolua na alegria ou só evolua na tristeza. Eu acho que tem um pouquinho de cada. Eu acho que quando você tem a concorrência, você cresce muito mais. Nossa, cresce. Tudo bem. É, tanto é que aqui em São Paulo, nós temos os melhores profissionais em todas as áreas, né? Porque a concorrência aqui é enorme. Exatamente. E o mineiro come quieto? O mineiro come quieto, eu acho. Né? Mas por que que o mineiro come quieto? Justamente também pra esconder o tesouro. Pra poder comer mais, ó. Quem come quieto come mais. Muito bom. É verdade. É verdade. E você é da onde? De BH mesmo? BH. BH, legal. É o Zonti, qual? Santo Antônio? Da onde? Eu morava em Lourdes. Lourdes. BH é bom demais. Savassi, Lourdes. É meu cursenho era na Savassi. Savassi. BH é chique, né? Ela é um tanto quanto mais abastada, né, Bola? Ah, ela é mais riquinha. Não, mas eu nasci em bairro super simples. Nasci no bairro Carlos Prats, que é um bairro super simples em Belo Horizonte. Ô, professora, voltando, eu tenho muitas dúvidas, eu sou uma pessoa de dúvidas, eu questiono, porque eu gosto de aprender. A gente não chegamos a nenhuma conclusão na alfabetização. É, porque não é muito a praia dela, né? É, o que eu posso falar da alfabetização é que há pouco investimento no ensino básico. Mas por que pouco investimento se tem muito dinheiro? Eu não entendo isso. Eu fiz essa pergunta. Mas na educação, acho que até um certo ponto... O Brasil bota dinheiro pra cacete na educação e não é de hoje. Mas é na universidade. Eu perguntei isso pro Fernando Holliday, eu o entrevistei recentemente, ainda nem foi ao ar, e a resposta dele me pareceu bastante interessante. Ele disse o seguinte, que os professores universitários são muito unidos, muito mais, assim, engajados. Não é engajado, eles estão cooperados. Muito obrigado. Porque os professores... E aí eles conseguem exigir, pelo próprio salário, você tem professor, você não vai comparar o que um professor de uma escola pública ganha com o que um professor de uma universidade pública ganha. Então, essa pergunta eu fiz para o Fernando Holliday e ele respondeu isso e eu concordei. De fato, eles são muito unidos e tal, então, acho que eles podem exigir mais por essa união, pelos sindicatos, não sei. É uma impressão que eu tenho. Agora, a gente não se pode, a gente não pode se esquecer do fato de que o ensino que a gente tem, as condições para o professor, o professor de escola, de escola de menino pequeno, de fundamental 1 e 2 e tal, esse cara trabalha muitas vezes em três escolas. Como que ele vai entender? Muitas vezes na maioria, é. A minha irmã é professora. É desumano. Quando me chamam de educadora, eu me sinto muito mal, porque eu acho que eu nem mereço esse título de educadora. Porque eu, na verdade, sou uma facilitadora do conhecimento. Realmente, eu faço as pessoas aprenderem muito bem e eu estou de parabéns. Mas eu nunca passei pelo que os professores de escola pública passam, eu nunca dei aula em escola pública, eu nunca tive contato com essa realidade. Para mim, os verdadeiros heróis deste país são eles, não eu. Eu faço o que eu posso dentro de um contexto muito tranquilo. Mais de boa, né? É, sempre dei aula para um menino que queria medicina, então o menino precisava de mim demais. E ele já vinha com a base melhorzinha, né? É, é. Eu acho que assim, eu acho, acredito, né? Acho, não, acredito que a educação, as pessoas gostam também de depositar muito para o colégio. Você entrega o filho para o colégio? E larga lá. E acha que está resolvido o problema. Você não precisa fazer nada. Muito pelo contrário. O exemplo vem de casa. Com certeza. O colégio é um tapa. O que você acha do homeschooling, você que é pai? Eu acho uma merda. Por quê? Porque você está lá, o filho está estudando, do nada está jogando o NBA2K, tá ligado? É, eu acho que ele não tem atenção devida. E eu acho que a escola é importante. Eu estava conversando isso ontem com a minha esposa. A escola eu acho que ela é importante, não só pelo conhecimento, mas pela inteligência emocional. A minha filha estava nervosa para apresentar o trabalho dela. Eu vi ela chorando. Eu falei, Paola, ela não está nervosa que ela está chorando. Ela está sendo pressionada pela classe. Ela está com vergonha de falar uma merda e a classe ria. Eu falei, mas isso é bom. Ela está treinando. A inteligência emocional, para mim, acho que é a coisa mais importante. Eu tenho dificuldade de aceitar homeschooling. Eu tenho porque, se por um lado nós temos, infelizmente, vocês viram o caso de um colégio aqui muito caro, em que o professor... Sim, da Guadalajara. Isso. Se por um lado temos esse tipo de situação, corriqueiramente, por outro lado, no meu modo de ver, eu amei o colégio, eu fui muito feliz no colégio. Eu acho que ele é tão insubstituível, é tão bom a socialização que a gente tem, os trabalhos em grupo que a gente faz. Mas eu tenho uma visão muito romântica do colégio, porque, tanto é que eu virei professora, eu fui muito feliz, eu fui um estudante muito feliz. Então... Ah, mas eu tenho lembrança super boa do meu colégio também. Todo mundo tem, todo mundo. O meu colégio era muito legal. Tem gente que odeia o colégio, que foi feliz na faculdade. Pode ser, pode ser. Conheço várias pessoas... Ah, porque aí é questão de droga. Caralho, o cara é um puta de um drogado. Mas eu tenho, eu só tenho lembrança boa. Eu detestei a faculdade. O meu colégio, na minha época, era oitava série, não tinha esse fundamento, tava com a minha inteira essas bostas. Até a oitava série, eu fiz num, depois eu fui pra... Segundo grau, você testou de um ou terceiro. Primeiro colegial, aí tomei no Toba, que eu fui pra um colégio muito difícil, tive que sair voado do colégio. E aí fui pro objetivo, que eu amei. O objetivo é um cursinho, né? O objetivo é... Não tem o... O segundo grau, o antigo segundo grau. De primeiro ao terceiro ano. Terceiro colegial. É o pré-vestibular, né? Eu fiz no objetivo. Eu fiz no objetivo.